Música Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já começa a testança Através do Rio Negro Necolândia e Paiaguá Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira Açanha o povo e faz dançar Ô moda lenta, que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega já começa a testança Através do Rio Negro Necolândia e Paiaguá Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Teu vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Urumbá Fomos pra Urumbá Tchau 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 Tchau.